Oi, cara de boi! Você quer kit de unha ou roupa? Você quer roupa? No vídeo de hoje, vocês vão ver como cuidar das unhas, deixar as unhas maravilhosas, porque unha é vida! Primeira coisa que as pessoas veem quando você chega no lugar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Trabalho nove horas por dia, eu não cobro, eu falo em respeito, mentira! É, eu também sou formada em cinco faculdades, eu cozinho lá, passo, e eu tenho um canal no YouTube. E aí, ganhou emprego? Meu bem, a gente não tá contratando, desculpa. Tá. E o que aprendemos hoje? Curta das suas unhas! Esse é o vídeo certo, porque eu vou ensinar várias coisinhas de unha que vocês vão conseguir fazer sem gastar nada. Antes de continuar, já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Isso é muito importante, tanto pra me dar um incentivo, quanto pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos. Você gosta, né? Você gosta? Gosto! Assim, meus vídeos vão ser cada vez mais recomendados pra você. Cuquinha, dera o joinha. Aplausos pra suquinha. Vamos nessa! A primeira ideia de hoje é muito fácil pra você que não consegue decorar a sua unha e você adora aquelas unhas de zebra. Quem não adora, né? Eu gosto muito da unha de zebra, da unha de onça. Mas no próximo vídeo eu dou alguma dica que facilite a sua vida pra fazer unha de onça, tá? Porque a ideia hoje é a zebra. Então digam olá para um pincel de esmalte normal e limpinho, com acetona. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cantinho dele, vou puxar pra baixo, segurar com o dedo. Vou pegar o outro cantinho também, um pouquinho só de fiozinhos, assim, de pincel. E eu vou cortar todo o resto. Então ele vai ficar essa coisa assim, ó, oca no meio. Você pode fazer até em três partes, assim, ó. Então você puxa três fiozinhos pra baixo. Não um fiozinho só, tipo, três tufinhos de fiozinho pra baixo. E corta o centro. Mas eu quis fazer com dois, porque eu acho que vai ficar mais certinho. E não corre o risco de um pincel encostar no outro. Depois disso é só você molhar no esmalte, ou molhar em alguma tinta. E encostar no cantinho de uma unha e trazer pro centro. E encostar no outro cantinho e trazer pro centro. E aí sim você vai montando e você vai ver que vai surgir ali, ó, assim, ó. Como um passe de mágica, uma unha de zebra. Pois é, gente. Olha só, não é genial? Não é genial, cara? Eu mando muito bem, obrigado. Dá like aí. A segunda ideia é muito legal e junta algo que a gente adora muito, que é amoeba. Sim, eu vou ensinar vocês a fazerem um removedor de esmalte de amoeba. Por quê? Porque é muito legal. E pra isso eu vou precisar de removedor de esmalte, qualquer um que você tiver aí na sua casa. Aquela solução pra lente de contato, sabe? Tipo Renu. É cola pra EVA, essas transparentes que você compra em papelaria. E o bicarbonato de sódio. Peguei ali o potinho onde eu vou guardar o meu removedor de esmalte. É importante que ele tenha uma tampa pra eu poder guardar isso depois. E vou começar colocando a cola pra EVA ali ó, até metade. É, até metade. Depois disso eu coloco mais um pouquinho, tipo um terço assim, de removedor de esmalte. Meia colherzinha de bicarbonato de sódio. Olha que coisa mais linda. Ela descendo até o fundo do pote. Sim, vamos ficar olhando isso. E depois uma colherzinha eu vou mexendo tudo até ficar mais ou menos homogêneo. Porque vai demorar um tempinho ainda pro bicarbonato dissolver certinho. E aí eu vou colocando aos poucos a solução pra lente. E vou mexendo. Não coloque muito, não te desespere. Vai mexendo, 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 mexendo bastante. Que uma hora ele vai começar a dar liga. E vai começar a endurecer. Isso é com o tempo assim, com a ação. Se você se desesperar muito e quiser que ele endureça um pouquinho mais rápido. Coloque umas gotinhas de detergente. Sim, esse detergente de cozinha que você tem. E continua mexendo como se não houvesse amanhã. Aos poucos você vai vendo que ele vai endurecendo bem. E ele vai separando da solução. Então vai ficar assim ó, essa gosminha. E pra lá de fora vai ficar a solução. Jogue fora o líquido. E coloque dentro do seu potinho só a sua amoeba. E deixa ali. Depois disso é só você pegar a sua unha esmaltada. Colocar um pouquinho de amoeba em cima. É tão engraçado falar isso. E esperar ó. Espera um pouquinho. Fica ali brincandinho com a amoeba. Até ela ficar bem bastante ali em cima. Tipo uns 10 minutos. E depois é só você dar uma esfregada. E você vai ver que ele vai começar a amolecer todo o esmalte. É muito legal porque você consegue brincar. E deixar a unha bonita ao mesmo tempo. Um dos meus esmaltes favoritos na vida. É aquele esmalte cheio de brilho da Avon. Como é que é o nome dele? Cristal não sei o que lá. Então ele é maravilhoso. Só que assim né. A coisa mais barata do mundo. E eu pensei assim. Eu vou fazer o meu. Entendeu? Então pra isso eu peguei uma base de unha transparente mesmo. Ele não estava cheio. Então ele tem que estar um pouquinho menos. Porque você vai colocar mais glitter do que base. E eu comecei colocando glitter. E aí eu quis dar um pouco mais de cor e tal. E coloquei também purpurina prata. Mas a minha dica pra você meu caro. Que está me assistindo a minha cara. Não coloque os dois. Ou você escolhe fazer com purpurina. E deixar ele um pouco mais esmalte mesmo. Metalizado. Ou você coloca o glitter. Porque um sobressai ao outro. E acaba ficando meio que mais ou menos sabe. Fica um esmalte com muita cor. E a cor da purpurina acaba tampando o brilho do glitter. Mas foi isso que eu fiz né. Vocês conseguem ver. Ficou muito forte. E vocês vão ver que como vocês estão colocando muito glitter. Ou muito purpurina. Ele vai ficar um pouquinho grosso. É só você colocar uma gotinha de removedor de esmalte. Chacoalhar bem. E você vai ver que ele vai ficar bem mais solido. É uma gotinha tá gente. Não é uma tampa. Não é uma colher. Não é nada disso. E aí é só você passar na mão. Olha só como ficou o meu. A purpurina ela fica muito pigmentada. Então ela tampa toda a unha. E o glitter dá aquele brilhozinho legal. Como a purpurina tampou um pouco do meu glitter. Eu joguei ali por cima da unha mesmo. Enquanto ela estava molhadinha. E ficou lindo. Tanã. Essa é uma lembrancinha bem bonitinha assim. Se você for fazer uma festa do pijama. Se você for fazer um chá de alguma coisa. Alguma lembrancinha. E algo bem personalizado. É claro que esse desenho que eu estou fazendo. Você pode imprimir no computador. E só recortar. Mas eu quis fazer bem personalizado mesmo. Eu desenhei ali uma Kim. De cabelinho vermelho. Com bastante calma. E canetinha. Desenhei todo o cabelo. E aí o rosto eu desenhei rosa. Porque eu sou rosa. Porque sim. Que era a canetinha que eu tinha. E vou fazer o corpo dela. Como se ela não tivesse roupinha. Entendeu? Então tipo. Vai só aparecer. A parte do colo dela. Então você não precisa desenhar peitoalinhas. Nem nada do gênero. Tá? Beleza? É só o pescoço. A cara. E o cabelo. Não se preocupe. A gente vai fazer uma roupinha. Em outro momento pra ela. Fica aí. Termina o seu desenho. Bem caprichadinho. Terminei ali ó. Fiz um cíliozinho. Voltado pra baixo. Assim. Porque ela está muito calma. Eu no caso. Estou muito feliz. Muito tranquila na vida. E aí eu cortei. Tudo em volta. Assim ó. Cortei o cabelo. E a parte do corpinho. Eu deixei um triângulo pra baixo. Pra ele servir como base. E não ficar caindo depois. Quando eu montar o resto. Pra fazer a roupinha. Eu vou usar um algodão. Eu abro ele bem devagarinho. Pode ser aqueles algodão de círculo também. É só você virar ali pra dentro. Mas eu achei que esse daí. Fica um pouquinho mais bonito assim. Então eu montei tipo. Um casaquinho. Um roupãozinho pra ela. Eu. No caso. Depois disso. Eu peguei duas lixas. E as lixas vão ser as minhas perninhas. Olha só. Quem diria né. Que um dia eu teria pernas finas assim. Coloquei ali um palitinho também. Que. Eu não sei o que o palito é do meu corpo. Se é um braço. Eu só tenho um braço. Ou o outro braço tá pra dentro da roupa. Enfim. Vocês entenderam né. Você pode botar dois palitos. Aí fica dois braços pra cima. Tipo. Uh. E amarrei um lacinho. Que ficou o lacinho do meu roupão. E olha só que gracinha gente. Aí você pode escrever tipo. Obrigado por vir na minha festa. E pronto. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.